Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Mulheres Empreendedoras. Comigo essa semana, uma grande amiga minha, a Fernanda Soto, que é publicitária. E eu falo, né, Fernanda, que você está num momento muito especial desse segundo semestre, e a gente tem que ter esse papo aí, porque você agora com o Rafa, o primeiro filho, é um exemplo aí de mulher empreendedora, porque não parou um minuto aí com a sua agência e está com o bebezinho, né? Então, muito obrigada por arranjar um tempinho aí para a gente nessa rotina doida aí. Obrigada por estar com a gente aqui, Fernanda. Eu que agradeço, Cida, é um prazer participar com vocês, colaborar, poder contar um pouquinho da minha experiência. Realmente, esse segundo semestre, para mim, veio diferente, né, com a chegada do Rafa. Então, foi uma loucura conciliar trabalho, você sabe como que é o trabalho da agência de publicidade, é prazo, é correria, é campanha de cliente, coisa que não para. E o bebê, que também exige a mãe, né, ainda mais se ele está com cinco meses agora, vai fazer cinco meses, então ainda está no comecinho. Mas deu tudo certo, né, eu pude contar com uma rede de apoio dos meus pais, do meu marido, que me ajudaram muito para que eu conseguisse conciliar essa loucura que é cuidar do bebê e cuidar do trabalho também, né, as minhas duas paixões, minha família e a agência. Muito bom. E você tem, além de conciliar, Fernanda, você falou muito dessa rede aí, da tua família, desse apoio. Mas você, nos últimos anos, você tem feito também uma rede, quando a gente fala em comunicação, você faz parte de um grupo chamado BNI. Conta pra mim um pouquinho o que é o BNI. Isso, o BNI é uma rede de networking, nós chamamos de networking qualificado, né, não é aquela coisa, a gente vai no evento, entrega um cartão de visita aqui, outro ali, a coisa para ali. É uma rede de contatos, né, um grupo em que participam empresários, nós vamos trabalhar a nossa rede de contatos em prol do outro. Então, né, por exemplo, no grupo tem uma pessoa de cada especialidade, não pode repetir, lá eu represento a categoria de publicidade, né. E aí, diversas empresas, então, profissional que tem uma empresa de site, é meu parceiro, nós atendemos clientes juntos, ele pode me referenciar para um cliente dele que queira fazer uma logomarca. Então, é uma referência diferente, não é aquela indicação que a gente fala, ah, fale lá com o meu amigo que faz site. Não, eu vou fazer esse meio termo, né, esse meio campo, para que o negócio realmente aconteça e dê tudo certo. Eu já participo do BNI desde 2013, então, acho que há oito anos já. Muito tempo, né. Para mim, trouxe muito resultado, assim, como clientes na agência e também eu acho que pessoal, porque também a gente aprende a se vender, né, porque a gente fica muito nos bastidores, muitas vezes você não sabe nem se apresentar, né, apresentar a sua empresa de uma forma legal. Então, trouxe muito crescimento profissional também para mim nessa parte, é um grupo que também a gente está sempre debatendo questões, traz bastante aprendizado, é muito legal. E a gente está em constante mudança quando a gente fala na área de comunicação. como você vê hoje o publicitário, como você vê esse profissional hoje? Como é que ele tem que se atualizar hoje? A gente está num mundo muito do digital, como é que está sendo isso para você também? É, eu acho que o digital veio aí com força total, né, e cabe a nós publicitários, eu ainda que sou um pouco mais velha na profissão, né, eu vim do offline ainda, né. Então, a gente teve que se adaptar ao digital que traz muito resultado, mas que está sempre em mudança, né. Então, a gente tinha o Orkut, o Orkut foi para Facebook, foi para Instagram, agora é TikTok, está sempre surgindo coisas novas, que são ferramentas excelentes de divulgação, né, para as empresas. A gente tem aí os influencers, que são anunciadores, que trazem muito resultado, né, por eles a gente vê a força do digital, mas eu acho que é uma constante atualização e entender que cada cliente é único também, né. Não tem aquela receita de bolo, que, ah, não vamos fazer isso aqui no digital, que traz resultado. Cada um é um, você tem que entender o público, como ele vai transmitir a mensagem, de que forma, como é o público interno dele, então tem que ser focado realmente na realidade dele. Então, é um trabalho árduo aí de nós publicitários, de estar sempre atualizado e conseguir colocar o cliente da melhor forma nos canais existentes, né. E como é que é passar isso para o cliente? Porque, com certeza, os clientes também ficam muito ansiosos, eles acabam vendo todo esse sucesso em rede e tudo mais. Como é que eles ficam? Como é que você explica isso para eles? Eu falo que o digital traz muita ansiedade, porque é uma coisa muito bate-pronto, né, já monta, já posta, e aí o pessoal fica ansioso por resultado, mas é um trabalho constante, é uma coisa que você tem que estar sempre ali, batendo na visibilidade, estudando, analisando, né, as métricas dos canais, como foram as campanhas, o resultado que está tendo, então é uma coisa que leva tempo. E isso tem que ser explicado para o cliente que não é. Pode até acontecer, né, de repente é uma promoção de um preço baixo, vai trazer resultado, de repente, no varejo. Mas nem sempre é tão instantâneo assim, né. E como é que foi na pandemia, porque você tem sua agência em Sorocaba, mas você tem a sua casa, você tem uma casa em Sorocaba e você tem uma casa fora daqui. E como é que foi pandemia lidar com tudo isso, ficar nesse, no home office? Então, como é que foi essa correria toda aí, me conta. Pois é, a agência está em Sorocaba, né, nós estamos há 16 anos, completei esse ano de Comunica, mas eu me casei e vim morar em São Bernardo, né, já estou aqui há oito anos. Então, metade do tempo da agência eu estou aqui, né. Mas foi bacana, é, claro, a pandemia foi um caos, né, eu tive que só apagar incêndio de clientes, pessoal de comércio fechado, como vai fazer, como vai divulgar isso, foi muito complicado, clientes fechando, então foi um período muito difícil, mas tudo tem seus dois lados, né. O que a gente pode tirar um pouco de bom disso, porque não tem nada muito bom, mas um pouco, é que o home office foi mais aceito, né. Havia um preconceito, por exemplo, eu ia toda semana para Sorocaba, porque eu tinha clientes que atendiam presencialmente, para reuniões e tudo mais. Com a paralisação, foi todo mundo para o home office, as reuniões online já foram mais aceitas, o nosso trabalho mesmo, eu mudei minha estrutura. Eu tenho ainda, né, o escritório, para quando precisar atender, mas a minha equipe está toda em home office. E para nós, deu uma produtividade muito maior, em home office do que lá na agência. Então, a gente manteve, mesmo agora, né, tudo está voltando, a gente permanece cada um trabalhando no home office. E facilitou muito para mim, né, acho que até por isso que eu pude programar o Rafael, porque agora eu consigo trabalhar em casa mais tranquilo. E como é que foi lidar com reunião? Como é que foi ter essa rotina? Porque a gente, às vezes, comenta, a gente está em home office, e a gente não para de trabalhar um minuto. Como é que foi agora? Falar assim, opa, peraí, que agora eu tenho meus horários. Você estava, a gente estava conversando antes da gravação, dos seus horários estarem diferentes também, com a chegada do Rafa. Como é que é? É, então, agora eu tive que aprender a otimizar o tempo, né? Claro que, como você falou, no home office, você tem a sensação de trabalhar quase 24 horas por dia, né? E aí eu tive que parar, me organizar, tanto que hoje eu trabalho meio período, e eu consigo fazer, render, ter uma produtividade, porque depois, no período da tarde, eu já fico com ele. Então, eu tenho, né, meu marido que fica com ele durante a manhã, e à tarde a gente se divide. E como é que faz para otimizar tempo, Fernanda? Acho que é uma das grandes dúvidas do pessoal hoje. Como é que faz isso? Ah, você foca no que é principal, muitas vezes tem reunião que nem tem necessidade, que uma ligação, uma mensagem resolve, você consegue agilizar. Enfim, é possível, é só você ter um foco. Eu acho que quando você tem um propósito maior, que, no meu caso, é o Rafael, você consegue encaixar tudo. E você tem uma, entre os seus clientes, você tem uma associação de profissionais de recursos humanos, né, a PRH. O que a gestão de pessoas trouxe para você, te ensinou nesse tempo todo de agência, até porque você participa dos eventos da PRH, você tem contato com profissionais de RH. O que essa gestão ensinou você, para o teu dia a dia, para você melhorar o teu trabalho? Eu acho que a PRH é um cliente que me faz aprender todos os dias, né, em cada evento que eles realizam e participam. E gestão de pessoas é para todos, né? Todos nós estamos, trabalhamos com pessoas e temos nossa equipe. Então, me ajudou muito, principalmente na parte de liderança, em como engajar a equipe, que é aquela coisa, a gente, né, você é de comunicação, sabe? A gente sai fazendo, é loucura, e vai apagando incêndio, prazo, e tem que atender. Muitas vezes a gente quase que não se pala até. Você fica só focado no cliente. Então, me ajudou nessa parte de motivação, engajamento da equipe, liderança. Então, eu estou sempre aprendendo com eles, e tudo que eu aprendo na parte de gestão de pessoas, eu procuro aplicar também na comunica. Como você, como é ser líder hoje, em dia, no mundo, que a gente está com essa pandemia, que a gente está trabalhando, você falou de comunicação, e, realmente, a gente não para um minuto, né, a gente tem resultado, tem que buscar o resultado, tem meta, tem tudo isso. Como que é ser líder? Quais as características de um líder que você vê hoje? Eu acho que é um desafio, mas eu acho que a principal característica, né, nesse mundo que estamos enfrentando é empatia. É se colocar no lugar do outro, saber que o que ele está passando, muitas vezes a realidade dele é diferente da minha, mas é respeitar o momento dele. Por exemplo, eu tenho agora um dos nossos colaboradores que o pai está internado com o Covid. Então, é uma coisa que a gente vai ter que remanejar prazo, entrega, porque isso aconteceu. Então, eu não posso exigir dele que ele está passando por esse momento, que ele vai estar focado na família dele. Então, eu acho que a grande chave que a gente tem que aprender com isso é realmente se colocar no lugar do outro, né, e saber que tudo pode se mudar. Se você não entregar hoje, você vai conversar, vai entregar amanhã, e o mundo não vai acabar por causa disso. E que, principalmente, valorizar as pessoas, né? O saber ouvir é importante, Fernanda? Totalmente. Com certeza. Isso também é a principal. Saber ouvir e se colocar no lugar do outro. Muito bom. E me conta uma coisa. Como é que você... Quais são os projetos aí pra 2022? E como é que você está se preparando agora, em termos... A gente está... Estamos na pandemia, todos os cuidados têm que continuar, né? Com uma flexibilidade aí diferente, uma reabertura diferente, mas o que você está planejando pra 2022? Olha, eu acho que 2022, eu vejo com otimismo, né? Acho que está todo mundo represado, né? Com tudo que não pode fazer. Eu sinto isso nos clientes, né? Tudo que ficou parado, e a gente... Eu também perdi clientes, e foi bem difícil pra nós na agência, mas agora eu sinto que está voltando. Então, claro, como você falou, com todos os cuidados, com tudo mais, mas eu vejo com otimismo, porque eu vejo, né? Eu tenho clientes de todos os segmentos, indústria, comércio, prestação de serviço, e o pessoal está otimista. Então, isso já é um bom sinal, né? Eu acho que vai ser um ano bem melhor. A gente já está se preparando aqui, fazendo o nosso planejamento, né? Equipe, nosso quadro, se a gente continua assim, se, de repente, precisa aumentar pra conseguir atender a nossa demanda. Mas eu acho que vai ser um ano, assim, espero, né? E como é que você está estudando o mercado? Porque você não pode parar. Você falou de... Ah, passou por situações como perder cliente, assim, como todo mundo, fazer esse remanejamento. Mas como é que você está estudando o mercado agora? Como é que você estuda? Como é que você está se atualizando? Porque mudou. De 2020 pra cá, mudou bastante coisa. Mudou totalmente. É outra coisa, né? Mas a gente está estudando exatamente nessas novas ferramentas, em como oferecer pro cliente uma comunicação eficiente, de acordo com o que ele pode, né? Uma comunicação que traga resultado, mas que, de repente, de uma forma que ele não tenha grandes investimentos, porque ele ainda não consegue, quer fazer, mas ainda não consegue. Então, a gente está estudando melhor todos os caminhos, todos os meios, exatamente pra fazer um planejamento pra cada cliente, de acordo com a realidade dele, e que, principalmente, consiga ter o resultado que ele espera. Você é mãe, trabalha aí todos os dias. Trípula jornada. Opa! Qual que é uma mensagem, um conselho que você deixa pra essas profissionais que acabaram de ser mãe também, né? Acabaram de ser mães também. Como que... O que você passa de mensagem? Pra elas? Eu pude compartilhar com outras profissionais, né? Também colegas da área, clientes que passaram por isso. Então, a mensagem que eu deixo é assim, não se desesperar, principalmente porque, no fim, a gente, de um jeito ou de outro, dá conta de tudo, você consegue. Então, é respirar fundo, saber que muitas vezes são momentos que passam, né? Períodos do bebê que não vai ser uma coisa pra sempre. Então, é respirar fundo, acreditar no nosso potencial como mãe, como profissional e realmente poder contar, criar uma rede de apoio, né? Que possa te ajudar. Isso é muito importante. A gente quer, acha que é super... Super mulher, né? Que vai dar conta de tudo. Mas muitas vezes a gente não dá e isso não nos faz menor, menos mãe, nada disso. É realmente poder contar com essa rede de apoio, acreditar na gente, no nosso potencial, respirar fundo e dar tudo certo. E o que o Rafa representa pra sua vida? Ah, ele é um sonho, né? Realizado. Ele foi muito esperado, muito aguardado. Então, ele é... Pra mim, ele é o amor. Ele é um milagre de Deus que eu vejo todos os dias ali. Ele crescendo, ele se desenvolvendo. Então, é tudo. Tudo de bom. Muito bom, Fernanda. Fernanda, é isso, então, né? Se deixar, a gente fica aqui batendo papo. Aliás, a gente que não se vê pessoalmente, né? Saudades. Desde o ano passado. Então, a gente tá matando um pouquinho das saudades aqui hoje. É verdade. Mas eu quero agradecer muito você de verdade por ter dedicado esse tempo aí pra esse bate-papo super gostoso. A gente sabe da correria. E muito, muito obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço. Nossa, é uma alegria poder participar, poder compartilhar um pouquinho da minha experiência. E é muito bom. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a você. E aqui a gente teve hoje uma convidada muito especial, que é a Fernanda Soto, que ela é publicitária. e até o próximo episódio do nosso Mulheres Empreendedoras.